O último episódio que eu falei sobre um Corolla, Toyota Corolla Alfa Whisky Romeo, Alfa Whisky Romeo Não lembro dos números, vai aparecer aí já pra vocês Aqui é fiscalizando, ele tem que 60, tio 60, 60 na piroca 5,540 Alfa Whisky Romeo, 5,540 Alfa Whisky Romeo, 5,540 Nossa, o C4 Palace agora atrás Ai, caralho Foda que vai entrar faixa adicional, ali um picotadinha Daí estraga o que foi vendido do Tietinho Lima Deu picotadinha, mas tá subindo o carro Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Ah, igual o bicho apareçado, vamos nessa Até o próximo episódio, acabaram com o meu vídeo, mas tudo é né Alô, fui Tchau Tchau Tchau